Música Falta exatamente um mês para o início de um dos principais eventos festivos do país e que acontece aqui no Rio Grande do Sul, a tradicional Festa da Uva do município de Caxias do Sul. Na tarde desta terça-feira, a comitiva esteve no Palácio Piratini e fez a entrega oficial do convite ao governador Eduardo Leite. De acordo com a organização, muitas novidades foram preparadas para este ano. Essa edição se trata de celebrar. Então nós estamos celebrando não só a colheita da uva, celebrando nossa cidade, nossa cultura, nossa história, nossa gastronomia. O visitante que chegar até os pavilhões já vai ser recebido com um cacho de uva na entrada e ele vai poder circular livremente pelo parque, escolher quais são os roteiros que ele quer fazer, se ele quer o roteiro gastronômico, o familiar, o piquenique, se ele quer participar de uma grande apresentação culinária típica do nosso local. Isso tudo terá nos pavilhões da Festa da Uva. Em todas as edições, milhares de pessoas vão para a Serra Gaúcha prestigiar o evento que movimenta a economia do Estado. Venha toda a família compartilhar conosco de muitas histórias, de atrações, shows culturais e também poder conhecer um pouquinho mais do processo da nossa uva, a qual alavancou a cidade de Caxias do Sul. E claro, hoje nos torna também o segundo maior polo metal mecânico do país. Venham conosco viver uma bela jornada de 22 de fevereiro a 10 de março de 2019. Vem que tem uva doce! Vem que tem uva doce!